O nosso desafio é chamar a atenção do povo de Salvador, que sempre pude fazer muito como prefeito esses cinco anos, tendo o governador como adversário, na verdade dois, porque no começo do meu mandato eu era o ex-governador do PT, depois eu peguei o segundo governador do PT e ao longo de todo esse tempo ninguém me deu a menor colher de chá, ao longo desse tempo ninguém se preocupou em ajudar de verdade o nosso povo fazendo uma parceria com a prefeitura, pelo contrário, eu poderia passar a noite inteira relatando os fatos de perseguição, relatando os fatos de pirraça, disputas sem sentido que os nossos adversários realizaram ao longo de mais de cinco anos que as fontes da prefeitura eles imaginavam em 2012 que iriam transformar a prefeitura numa secretaria do governo do estado não conseguiram, porque o povo de Salvador, de maneira livre, soberana e ouvindo o seu coração nos escolheu para governar a cidade a cidade